Tudo era belo O meu jardim era tão lindo porque Você estava ao meu lado querida Lindas roseiras enfeitaram os meus sonhos Quando lhe dei o meu sincero amor Mas destruístes o meu mundo tão risonho Deixando em mim a tristeza e dor As coisas lindas perderam a beleza Sem você ficou vazia a minha vida O seu desprezo pôs em mim tanta tristeza Ele me fez crer que as mulheres são fingidas Não posso mais acreditar que existe amor Se quem amei fingiu me querer bem Terei pra sempre no peito esta dor Que não me deixa gostar de mais ninguém Terei Terei